Olá, sou assinante do Saudável já há oito meses. Sou Sérgio, sou de Formiga, Minas Gerais. Comecei no Saudável já com 95 quilos. Hoje estou com 77, portanto perdi 18 quilos. E agora, por indicação do Alexandre, fiz o Saudável Zap, que é uma coisa muito boa também, indica a todos. Porque qualquer dúvida a gente pode ligar para ele, entendeu? Eu já atingi o meu peso, mas tenho muita dúvida ainda. Aí quando surgem as dúvidas, eu mando o WhatsApp para o Alexandre e ele me responde rapidinho. Por isso, eu indico a todos. Se você está com dúvida em fazer esse serviço, não perca tempo. Porque eu fiz e indico a todo mundo. Ok? Um abraço. Um abraço a todos. Até mais. E aí 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 Obrigado.